Hoje vai ter encontro de paredão Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Depara o médico e volta pra atorar Porque na sexta festa é o bimba Já convidei a minha baela Vamos todos juntos curtir essa festa A barra é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado caso não me devaçar Já convidei a minha baela Vamos todos juntos curtir essa festa A barra é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado caso não me devaçar E aí? Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar, o copo balançando Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar e o copo balançando Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar e o copo balançando Olha o piseiro do momento Sonar de um play ao vivo O som do verão Hoje vai ter encontro de paredão Que a novinha vai descendo até o chão Prepara o médio e bota pra atorar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter encontro de paredão Que a novinha vai descendo até o chão Prepara o médio e bota pra atorar Porque na sexta a festa é open bar Já convidei a minha faela Vamos todos juntos curtir essa festa A parra é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Já convidei a minha faela Vamos todos juntos curtir essa festa A parra é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar, quicar, quicar o corpo balançando Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar, quicar o corpo balançando Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar, quicar o corpo balançando Paredão puto, pitbull Alô, linda estima, tamo junto Olha aí a nova pegada do verão 2018 do Chonadinho Play Chama meu barcelo LM Estúdio, aqui seu pendrive é atualizado Isso é esse rapaz Eu vou testar sua condenação Do clima fica quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar sua condenação Do clima fica quente Sobe em cima do paredão Pra ficar Vem aqui, vem aqui, vem assim, ó Vem, vem E essa pegada todo mundo vai aprender É a nova onda do verão do Chonadinho Play Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, vai Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do ombro, ó, 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 ó Olha o movimento do ombro, ó, 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 ó Chama aí, é estúdio gravando todo ao vivo Vou testar sua coordenação, pro clima ficar quente Sobe em cima do paredão, pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação, pro clima ficar quente Sobe em cima do paredão, pra ficar bem diferente E essa pegada é moral demais É a nova onda do momento, assim ó Olha a contagem, olha a contagem aí Um, dois, três, um, dois, três Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombro Oh, 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 oh Olha o movimento do ombro Oh, 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 oh Mais uma, só vez Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Vem aqui Olha o movimento do ombro Oh, 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 oh Olha o movimento do ombro Oh, oh, chama aí, oh Maredão Munica Olha nós aí de novo, rapaz Panadinho Play RG Gravações, gravando tudo ao vivo Paredão Zé Davins, o top da Bahia Tão aí E essa é a moral Vite do Verão É o novo rite do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto E não dá pra revistir E tenta pagar de cantinha E o clima que tá bom Ela sobe, ela desce, aqui ela empina Mostrando o seu dói Eu fiz um copo de jegue, siroque, xandão Oh, 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 oh As novinhas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu fiz um copo de jegue, siroque, xandão Oh, 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 oh E as novinhas dançando em cima do som Oh, oh, oh Vem comigo aqui, ó Eu vou mandar o Gabi bater Eu vou fazer bubu temer Eu vou mandar o Gabi bater Eu vou fazer bubu mexer Hey, oh, 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 oh Nova pegada do verão Aredão, casa e construção Pimpocado É o novo rito do verão Na geral do dia Ela joga o mundo alto E não dá pra revistir E fica a vaga de santinha E o clima que tá bom Ela sombra, ela desce Aqui ela empina Mostrando o seu dói Eu fiz um copo de jegue, siroque, xandão Oh, 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 oh A novinha dançando em cima do som Oh, 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 oh Um copo de jegue, siroque, xandão Oh, 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 oh A novinha dançando em cima do som Todo mundo vai dançar aqui, ó Eu vou mandar o Gabi bater Eu vou fazer bubu temer Eu vou mandar o Gabi bater Eu vou mandar o bubu mexer Ei, 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 ei Falou pra mim, chegou o patrãozinho Aloninho da estiva, só os vaqueros de plantão Segura pro maestro Falou pra mim, chegou o dodôzinho Falou pra mim, chegou o dodôzinho Falou pra mim, chegou o dodôzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Segura aqui a pressão aí Balança, balança Minha bizarra do vaqueiro Só no friseiro, só no friseiro Vem comigo Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor A onda chega só a sede no dia No meio da putaria, no meio da putaria O barulho estourou Sou conhecido como chonadinho Balança, balança Balança, balança Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Pra tocar em todos os paredões Alô, Adão Nunes L.M. Estúdio, aqui seu pendrive é atualizado Choradinho pré-avivou, piseiro do vaqueiro Bora avançar, alô, joias, sessões, caralho Interior, fazenda, na praia cobertura Eu tô cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Comitido gostoso, na cama eu mando Interior, fazenda, na praia cobertura Eu tô cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Comitido gostoso, na cama eu mando Na fazenda de cavalo, na praia de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Mite gostoso, na cama eu boto o dente Matuto inteligente, matuto inteligente Mite gostoso, na cama eu boto o dente Segura o vaqueiro, que essa é a moral, viu Balança, balança, balança Interior, fazenda, na praia cobertura Eu tô cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Comitido gostoso, na cama eu mando Interior, fazenda, na praia cobertura Eu tô cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante a dor, na cama eu boto o dente Na fazenda de cavalo, na praia de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Matuto inteligente, matuto inteligente Matuto inteligente, matuto inteligente Matuto inteligente, matuto inteligente Galante a dor, na cama eu boto o dente Ei, Sardinha, tá lindo, tá lindo Olha o piseiro do vaqueiro aí, chama de um play, rapaz Pra tocar em todos os paredões Balança, balança, balança Alô, Lucas, som Véu, som Os estourados Vem comigo Eu gosto do vaqueiro, mas amo a vaqueira A comida que ela fez, eu provei primeiro Eu gosto do vaqueiro, mas amo a vaqueira A comida que ela fez, eu provei primeiro A vaqueira é top, anda de corola Só usa short, vive lá em bota A vaqueira é top, anda de corola Só usa short, vive lá em bota A vaqueira é top, anda de corola Só usa short, vive lá em bota A vaqueira é top, anda de corola Vai levar o bairro, pite, pra fazer amor no mal Chora de um play ao vivo Banda balançar meu povo Segura, segura Eu pedi tudo pra te conseguir Você é teu bobeira, não tô nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor me esqueça, vem longe de mim Eu pedi tudo pra te conseguir Você é teu bobeira, não tô nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor me esqueça, vem longe de mim Eu pedi tudo pra te conseguir Você é teu bobeira, não tô nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor me esqueça, vem longe de mim Eu pedi tudo pra te conseguir Você é teu bobeira, não tô nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor me esqueça, vem longe de mim Balança, balança Chama aqui a pressão, meu velho Segura aí o rodarinho Esse é moral Fala meu parceiro Romário E aí parceiro Kaique Qual é a boa negão? Negão é o seguinte Vai rolar uma festinha aqui no meu AP E vai gerar altas novinha Tá colado ou não tá? Só se for agora, tô chegando Então vem aí negão Hit paredão Jolete o play Tá vendo ali parceiro Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Esse organizado todo mundo pega E bora combinar Eu vou naquela ali E tu vai naquela lá Tá vendo ali parceiro Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Esse organizado todo mundo pega E bora combinar Eu vou nessa daqui E tu vai naquela lá Eu pego ela E tu, cê pega a amiga dela, eu pego ela Esse hit é moral E olha, tá vendo aí, bateiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha E eu ganho tanto que o mundo pega, bora combinar Cê pega aquela ali, eu pego aquela negra E olha, tá vendo aí, Romário, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha E eu ganho tanto que o mundo pega, bora combinar Cê pega aquela ali, eu pego aquela negra Eu pego ela e tu, cê pega a amiga dela Eu pego ela e tu, cê pega a amiga dela Eu pego ela e tu, cê pega a amiga dela Rapaz, eu vou naquela ali Não, parece que eu vou naquela não Eu vou naquela, eu vou naquela música Então você vai naquela, deixa que eu vou Olha nóis chegando e bagunçando a zorra toda, rapaz Jande um play, um novo hit do verão 2018 Bora balançar Vem comigo Que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda Que se dane, eu quero é mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda Que se dane, eu quero é mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar E eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode apagar a luz e aumentar o som A recalcada pira A falsinha me conspira Pra despertar e ver de olhar eu tenho dom E eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar e apagar a luz e aumentar o som A recalcada pira A falsinha me conspira Pra despertar e ver de olhar Vem! E se não gosta, senta e chorar Hoje eu tô afim de não rodar Se não gosta, senta e chorar Sai de casa pra casa, vem! Que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda Que se dane, eu quero é mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda Que se dane, eu quero é mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda Que se dane, eu quero é mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar e apagar a luz e aumentar o som A recalcada pira A falsinha me conspira Pra despertar e ver de olhar Eu tenho um dom Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar e apagar a luz e aumentar o som A recalcada pira A falsinha me conspira Pra despertar e ver de olhar Eu tenho um dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chorar Ou sai de casa pra causar Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Ou sai de casa pra causar Que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zoa toda Que se dane, eu quero é mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zoa toda Que se dane, eu quero é mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zoa toda Que se dane, eu quero é mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Bora balançar, chama de ô E esse é o hit do verão Segura aqui, essa é a pressão Alô branquinha, o bancadão da Bahia Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona a parra da gente Que aqui em casa você sabe que tem moral Toca pro meu suim, você senta num galho Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona a parra da gente Que aqui em casa você sabe que tem moral Toca pro meu suim, você senta num galho Tu senta, tu senta, vem Tu senta num galho Tu senta, tu senta Tu senta num galho Tu senta, tu senta Tu senta num galho Tu senta, tu senta E tu senta num galho Fica, vai balançar, chama de um play Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona a parra da gente Que aqui em casa você sabe que tem moral Toca pro meu suim, você senta num galho Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona a parra da gente Que aqui em casa você sabe que tem moral Toca pro meu suim, você senta num galho Tu senta, tu senta, vem Tu senta num galho Tu senta, tu senta Tu senta num galho Tu senta, tu senta Tu senta, tu senta Tu senta num galho Tu senta, tu senta A CIDADE NO BRASIL